Hoje eu tenho uma dica fantástica para você, que vai deixar a sua planta super mega feliz. Vem comigo direto para o assunto. Meus amigos, eu aqui em casa, eu consumo muita salada, tanto eu quanto a minha família. E peço para você também consuma folhosas. E todo mundo joga fora essa parte. Eu jogava muitas das vezes o talo e as folhas amassadas, as folhas manchadas, as folhas fezes do alface a gente descarta e pega melhor. E toda essa matéria orgânica vai para o lixo. Hoje você nunca mais vai fazer isso, porque eu vou te ensinar a reutilizar algo que eu posso dizer que tem uma mina de nutrientes. Isso daqui. Isso daqui vai ajudar muito na sua planta em relação à adubação. O que você vai fazer? Pega as folhas, pica um pouquinho. O talo você pode tirar um por um, picando assim, dessa maneira. E a gente vai colocar na nossa planta. Mas como? O que você deve fazer? Faça uma vala em formato de lua, mais ou menos assim. Com um dedo de profundidade, do lado da sua planta. Pode ser qualquer planta. Menos orquídeas. O resto você coloca. E coloca os alfaces aqui. Dessa maneira aqui. Como vocês estão vendo aqui, o alface está ali. O que? Qual é o propósito disso? Meus amigos, ao longo do tempo, essas folhinhas aqui vão se decompor. E quando isso acontecer, vai ser uma matéria orgânica que vai virar. E essa matéria orgânica vai ser rica em nutrientes. Principalmente o cálcio, o ferro e o potássio. Que já são elementos presentes no alface. Então, quando se decompor, a sua planta vai absorver ao longo da rega. Se decompôs aqui a matéria. Você vai regar sempre a sua planta. E essa decomposição, a rega vai vir aqui. Então, vai liberar para as suas raízes os nutrientes. Isso vai ser como uma compostagem dentro do vaso. Uma compostagem rica em nutrientes. No qual vai nutrir a sua planta. Então, qual é o próximo passo agora? Ao longo, o que a gente vai fazer? Vai cobrir isso aqui com terra. Agora que a gente já cobriu, como vocês viram. É bem simples e fácil. Agora, esse nutriente vai ser liberado ao longo do tempo. E a sua planta vai ficar nutrida. Porque isso aqui é uma matéria orgânica. Fácil, muito simples de sumir e te virar composto orgânico. Nutriente, potente para a sua planta. Compartilha, manda o like. Essa foi a dica. Simples e fácil, sem enrolação. Não perca tempo. Porque isso aqui pode dar um gás nas suas plantas.